Adelaide Aparecida Hermes Ribeiro foi servidora efetiva do município de Alto Garças há 26 anos e secretária de obras em gestões anteriores. Em 2016, foi eleita vice-prefeita no primeiro mandato do professor Claudinei Singolano. E em 8 de outubro de 2020, aos 48 anos, ela morreu por complicações da escleriose lateral amiotrófica, conhecida como ela, uma doença degenerativa do sistema nervoso. Na manhã desta terça-feira, dia 5 de março de 2024, familiares da servidora receberam uma homenagem do município, o prédio da Secretaria de Obras, espaço que Adelaide trabalhou, recebeu seu nome. Não bastava ter só uma placa com o nome dela, era necessário, sentia necessidade de fazer uma fachada nova para essa secretaria. Adelaide, ela deixou um legado muito grande aqui no nosso município, ela é engenheira do município, concursada, foi vice-prefeita e secretária da pasta. Ela viveu isso muito intensamente, prestou um serviço muito excelente aqui para o município, por vários anos aí da sua vida, se dedicado, tinha um amor, um carinho muito grande, não só pela secretaria como pela cidade. E fizemos com muito amor, com muito carinho essa fachada, para ficar bem estampado aí, uma lembrança que a todos que passarem ou adentrarem, lembrar dela aqui nessa secretaria. É importante a gente lembrar que ela é uma mulher exemplar aqui para o município de Autogar. Sim, uma mulher que entrou na política, eu falo que ainda precisamos de mulheres fortes, guerreiras na política. E ela foi uma dessas mulheres que veio para fazer parte da política, como vice-prefeita, já estava como engenheira, uma profissão também, que às vezes meio machista, mas ela veio, fez, tem na cidade várias obras dela, e como secretária, né? Então ela já tinha assumido e na gestão passada ela era secretária de obras e vice-prefeita. Então a força da mulher na política, né? A mulher eu falo que ela sempre tem um olhar diferenciado e ela fez sim, com certeza, a diferença, deixou um legado muito bonito na cidade. A gente só tem que agradecer a Deus, né? Teve aí a família, né? Adelaide, né? Juntamente a Estherzinha, né? Que marca. A gente olha na Estherzinha via Adelaide, né? E o Guiné e todos os familiares aqui que podem vir, só não pôde vir a dona Ilse. Mas é uma homenagem mais do que justa, porque essa era a segunda casa da Adelaide, era aviação e obra. Nós sabemos por todos os prefeitos que aqui passaram, né? Nós começamos, eu comecei ainda primeiro que ela na prefeitura, depois ela veio formada para ser a nossa engenheira. Trabalhamos também até como professor na escola Ito Corrêa, na época ela também lecionava. Então é um motivo hoje de muita alegria para nós, é ter a família aqui e esse prédio aqui levar o nome dela. Mais do que justo, todo esse tempo foi a nossa secretária e a engenheira Adelaide. Então é merecedor, a família saiu daqui muito feliz. Eu acho que quando você deixa um legado e é reconhecido, isso que é o mais importante para uma pessoa.